Quem não lembra de ter escrito ao menos uma redação com o título As Minhas Férias? Duas alunas da Rede Municipal de Ensino de Itajaí contam como foi o período longe da escola. As séries foram boas, aproveitei bem. Só senti muita falta dos amigos, onde eu moro não tem muita gente do colégio. Eu estava lendo muito livro, aproveitei bastante, fui na casa dos meus amigos, aproveitei bastante as minhas férias, apesar de não ter viajado, de não ter feito nada assim para fora, aproveitei muito. Durante as férias escolares, o prédio onde elas estudam passou por reformas. Muita procura até, porque como a rede estadual estava trabalhando, porque eles tiveram a greve e a rede municipal não, cumprindo rigorosamente os 200 dias letivos, nós tivemos o recesso escolar e hoje então, no dia 1º de agosto, os alunos retornam deste recesso do mês de julho. Na verdade, hoje, devido à chuva, com certeza a gente sempre tem algumas faltas, principalmente aqui no Gaspar, que muitos alunos moram no morro, e devido à chuva eles têm um contratempo de vir à escola, mas nada que veio a nos surpreender. E todos os alunos estão em sala, com todos os professores, a escola também está passando por uma reforma, reforma esta que vem contribuir com o ensino e aprendizagem dos nossos alunos, com um laboratório de informática muito bem equipado, sala de vídeo, algumas salas de aula estão passando por reforma, nada que prejudica tanto os dias letivos quanto as aulas das crianças. Ele destaca as próximas atividades da escola. Nós temos o projeto MIC, que é mostra de ideias e curiosidades, que são trabalhos do primeiro semestre, bons trabalhos, que serão reapresentados para toda a comunidade. Será no Salão da Fazenda, nos dias 16 e 17 de agosto. E nós também vamos ter, nesse semestre agora, a Garota Gaspar, que vai ser na Sociedade da Fazenda, no dia 17 de setembro. E reforma não é só sinônimo de embelezamento, a acessibilidade é uma das preocupações da escola. O secretário de Educação explica que a greve na rede estadual de ensino não atingiu as escolas do município. Felizmente, a greve não interferiu no calendário escolar do município. Nós estamos retomando o segundo semestre, com tudo bem encaminhado, os professores e alunos descansados, agora para essa outra etapa. Ele comenta a entrega dos kits aos alunos. Estamos programando agora a entrega da segunda etapa, ou da segunda parte do kit do uniforme escolar, que são as peças do agasalho, a blusa e a calça comprida, e dando continuidade ao programa nosso de melhoria e ampliação da rede física escolar, que é um programa que tem que ser tocado, mesmo com as aulas em andamento, porque...